Atenção, senhores passageiros com destino a Hollywood. Débora! Embarque em 20 minutos. Você também quer ir pra Hollywood? Use Bellatom. Bellatom é super prático. Em 20 minutos ele deixa seu cabelo da cor que você quer e você concorre a viagens pra Hollywood. Nossa, por favor, você não viu a Débora Block, não? Tá lá dentro. Use Bellatom, shampoo que lava colorindo. A estreia do seu cabelo pode ser em Hollywood. A CRT está ampliando a rede telefônica. Isso poderá ocasionar contratempos passageiros como ruídos na linha, desligamento temporário ou troca de prefixo do seu telefone. Com um plano de expansão, a CRT vai instalar 580 mil novas linhas de telefone até o final de 98. Uma quantidade inédita na história da telefonia gaúcha. E melhor, o prazo de entrega cai para 3 meses a partir de outubro de 98. A ampliação da rede vai melhorar também produtos e serviços. Os telefones ligados às centrais digitais terão um sinal mais limpo, otimizando a transmissão de dados. A CRT está trabalhando para melhorar a telefonia dos gaúchos. Atender a demanda total de linhas, melhorar a qualidade de produtos e serviços, são prioridades da CRT. Os possíveis contratempos serão sempre comunicados através de rádios e jornais. Fique ligado, a CRT está fazendo ainda mais para deixar sua vida cada vez melhor. A CRT tem mais pra dar Você que nessa vida não quer ser O começo é sem voltar Abre os olhos que este mundo diz Liberdade é ter Coragem pra ser bem-vindo Nova do Aiton Suzuki Barrabos, 1600 Magi, Magi! E você? O que você vai fazer pro jantar? Hum, um frango ensopado com legumes E um arroz bem duradinho O segredo, caldo Magi de galinha É um gostinho todo especial As crianças adoram E o Marcos, então, não espera nem pôr na mesa Melhor levar mais Magi, Magi, você faz mais gostoso com o Magi Você tem certeza que dá pra instalar Sky aqui em casa, né? Viz ele que a gente mora longe, Edgar Ó, aqui só dá pra chegar de jipe, viu? Pração nas quatro, fala pra ele, Edgar É, porque o bairro aqui é tão longe que nem o asfalto chegou aí Não, só pede pra limpar os pés e a gente tá em casa, Edgar Aliás, como é que eles vão mandar a fatura do pagamento se nem o carteiro aparece? Você tem que abrir a boca, né, Edgar? Alô? Sky chega onde outras TVs por assinatura não chegam Não importa a cidade, o bairro ou a rua onde você mora Agora existe um condicionador desenvolvido para trazer de volta a beleza natural dos seus cabelos Condicionadores orgânicos com glucazio Não nutrem as raízes, recuperando instantaneamente os cabelos mais danificados Seus cabelos ganham brilho radiante, ficando saudáveis novamente Condicionadores orgânicos com glucazio Trazem de volta seu brilho natural O Exterminador de Ciborgues Um agente super treinado, abrindo fogo contra um exército de androides assassinos O Exterminador de Ciborgues Filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente Quem tem Globo, tem tudo Filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente